Eu perdi felicidade A felicidade é de um amor adorado Numa pé para depois de todo Mas brilha tranquila, depois de um ego sila E dá por uma animada A minha felicidade está sonhando Nos olhos do meu namorado É como essa noite, passando, passando Em busca da madrugada, para o macho, com o balão Pra ver a causa, a fé no corpo de mim A felicidade é de um amor A felicidade é de um amor É um, é um, é um, é um É um, é um, é um Vai me a princesa e diz a ela que Sem ela não pode ser Diz que não acontece Que ela merece Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é de um Sem ela não há força Uma beleza é só Tristeza e amela Maria que não sai de mim Não sai de mim, não sai de mim Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A vagar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca O tempo nos meus braços Os abraços Os anos de cem bilhões Abraços apertadas Sem boas A vagar no mar Abraços e beijinhos E talim sem ter fim Que a tracada foi sem negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você ir longe De mim Vai me a princesa e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz que não acontece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade E a realidade E sem ela não a paixão A beleza é só Tristeza e ameaçoria Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda E coisa louca Pois há menos peixinhos A vagar no mar Porque os peixinhos Pegarem a sua boca Diz que não sai de mim Os abraços são De ser milhões de abraços A verdade Passa em boas A vagar no mar Abraços e beijinhos E talim sem ter fim Que a tracada foi sem negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você De você viver sem mim Não quero mais De você viver sem mim Não quero mais Você não quer mais De você viver sem mim Não quero mais De você viver sem mim Não quero mais De você viver sem mim Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso improvoca imensa dor Só privilegiados Tenho ouvido igual o seu E eu vou sua pena E não me prefere Se você insistir em classificar Meu comportamento Diante musical Eu mesmo indico Devo abomentar Que isso é força maior Isso é muito natural Porque você não sabe Nem sequer presente Nem sequer presente É que os desafinados Também tem um coração Fotografia Você na minha Roteflex Ele é o seu Sua irmã Que gratidão Só não poderá falar Assim do meu amor Ele é o maior Que você pode encontrar Você com sua luz E que esqueceu o principal E o peito dos desafinados No ponto do peito Pode, 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 calar O peito dos desafinados Também bate o coração E o peito dos desafinados Também bate o coração Olha, o peito dos desafinados Não é cheio de graça É a menina que vem e que passa Com o seu amor Seu caminho Seu caminho O peito dos desafinados É o peito dos desafinados Só para me ter balançado É o peito dos desafinados Como o povo é uma coisa mais linda Eu já vi passar Ah, é que estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe, a beleza que não é só minha E não me passa sozinha, ela passa o que é assim Quando ela passa, o mundo é feliz, gente de graça E fica mais lindo, o causa do amor O causa do amor, o causa do amor Muita gente fala português aqui? Não! Sim! Sim! Outro dia eu comei uma tradutora bacana aqui Que só tinha gringo Aí foi mais fácil Porque tem músicos que a gente tem que falar Aline, você está bem? Eu não escutei sua gargalhada até agora Vai ter canja, Márcio? Não? Quem sabe? Você não é pensante? Queria que vocês apalvessem Márcio López Grande cantor, querido É uma voz assim, especial Mas então Já que a maioria entende português Eu não falo Tem músicas Que são especiales E poesias que são mais especiais ainda Essa é uma delas Por quê? Porque a música tem o poder de transportar a gente para o graça E essa define como a Uma precisão tão grande Que o poeta quer nos contar Que a gente acaba vendo O que ele está cantando para a gente Fotografia Eu não vou ser um dos rios A vida sempre é razo Pela mar O sol já vai cair no teu olhar Para se acompanhar A cor do mar Você tem de ir embora O sol já vai cair no teu olhar Em cores se desfaz Escureceu o sol Caiu no mar E aquela luz lá embaixo Seu sempre Você e eu Eu e você meus dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tentam contar E veio aquele beijo Você tem de ir embora E uma grande lua Em cores se desfaz Escureceu o sol Caiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Você e eu Eu e você meus dois Sozinhos nesse bar E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tentam contar E veio aquele beijo Que todas as canções Tentam contar Aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções Que todas as canções Para que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanecer Para que chorar E a lua vai amanecer Se a lua vai amanecer É só o sol Se a lua vai amanecer Para que chorar Se existe amor A questão é só de zero A questão é só de dor E a lua vai amanecer E a lua vai amanecer E a lua vai amanecer Para que chorar Para que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanecer Para que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanecer E a lua 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 vai amanecer Não se baixa em conta, não pode nunca mais dizer Pra que chorar, pra que sofrer Se é sempre um novo amor, e cada novo vou acontecer Pra que chorar, pra que, pra que sofrer Se é sempre um novo amor, e cada novo vou acontecer Pra que, mais pra chorar, pra que, mais pra chorar Essa canção foi feita em 74 E parecia uma premissão do que está acontecendo hoje em dia Na nossa cidade, em tantas outras cidades É uma canção belíssima Carvalho Tô Rua, nascimento, silva cento e céus Você ensinando pra exerce As canções de canção e o amor de mais Lembra que deu feliz, ai, que saudade E para mim era só felicidade Era como se o amor doesse no país Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade tu varia Esse rio de amor que se deu entrei Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela E um cantinho do céu E um cantinho do céu E um bebê no doido É meu amigo, só resto, mas certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo O amor Não é que tão feliz, ai, que saudade E para mim era só felicidade Era quando o seu amor doerceu em paz Nossa famosa garota nem sabia Que quando vai se dar O faria se rirou e se perdiou Mesmo a tristeza da gente Era mais bela e além disso Se via da janela Um cantinho de céu E o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar um novo amor Uma nascimento, simba-seis Uma nascimento, simba-seis Olha o pão esperado, olha o desejo Lava na cimenta silva, cento e sete 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 Amém. 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 A gente vai de uma ponta a outra, obrigadinho. Demi, o som foi bom, né? É que a gente chutou, não, a gente chutou no carro. Para mim, para te beber, água de bebê, água de bebê, água de bebê, água de bebê, água de bebê. Eu quis amar, mas tive medo E fui salvar o meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Você diz Água de beleza 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 Eu sempre digo uma certeza Que só me deram desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa tem mais para o coração Água de bebê, água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Água de bebê Só dança o samba, só dança o samba 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 Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Oh yes, mas não sei me dançar Eu só dancei o samba vai, vai-!!! Eu só dancei o samba vai. Duas grамmas, mais o seu mar Eu só dancei o samba vai vai. Novo orde de São Paulo Essa música é a barragem do Marcelo Marcelo Luiz 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 Do chão 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 Do chão